Sempre tá falando aqui do pluviômetro, né Tatuzinho? É que esse pluviômetro, que a gente sempre fala, esse aparelho, ele pode parecer simples, mas ele tem uma função essencial. Medir a quantidade de chuva em determinada região. É através dele que a gente fica sabendo quantos milímetros, né? Choveu na região, na cidade, se na região tal choveu tanto, na outra região choveu tanto. O Elvis Passos vai explicar pra gente o que é esse pluviômetro, na tela. Tem chovido bastante aqui na região do Vale do Mucuri e nunca se ouviu falar tanto em previsão e quantidade de chuva em algumas comunidades. A previsão nem sempre é exata, mas a quantidade sim, porque ela é medida através desse aparelho aqui. Trata-se do pluviômetro. Existem alguns equipamentos mais modernos e outros mais simples, como esse aqui, por exemplo, que é de acrílico. Nós estamos aqui na Defesa Civil do município, a coordenadora é a Lívia Rego, engenheira, que vai falar a respeito da eficácia desse equipamento. Funciona de verdade, né? Funciona de verdade. Através desse equipamento, a gente consegue medir a quantidade de chuva estimada em um período. Como que funciona essa medição a respeito dos litros d'água? Parece que é por metro quadrado, é mais ou menos assim, Lívia? Isso, a quantidade de litros que indica aqui no pluviômetro é a quantidade que cai em um metro quadrado. Então, a gente consegue mensurar a quantidade total. Eu falei aqui que a previsão nem sempre é certa, mas essa quantidade aqui é exata. Exatamente. A quantidade que cai aqui dentro da régua, a gente consegue comprovar que foi essa mesma a quantidade de precipitação na determinada região. Nós falamos outro dia, e é muito interessante isso, que existem alguns pluviômetros instalados em determinadas regiões, mas aquela marca ali não significa que choveu na cidade inteira. Isso, não. Pode ter chovido na zona sul de uma forma que não choveu na zona norte. É através do pluviômetro que a gente compara essa quantidade de chuva e a gente faz uma média para a gente ter quanto choveu na região por si inteira, né? Mas isso também, de alguma forma, ajuda nos trabalhos preventivos por parte da defesa civil e até mesmo na assistência às pessoas assistidas. Também, né? E no planejamento do município também. Isso impacta muito. Vou dar o exemplo aqui de Teoflotone, que é a nossa região, né? Ano passado, nossa concentração de chuva maior foi aqui na zona norte. Então, nós fizemos todo um trabalho preventivo aqui, e esse ano a gente não está tendo tanto impacto aqui na zona norte, graças ao trabalho que a gente realizou, de acordo com as medições que a gente tinha. E é um aparelho de fácil manuseio, é um aparelho barato, que custa em torno de 20 reais, e todo mundo pode ter um em casa, até para acompanhar o índice de chuva aqui na nossa região. Isso mesmo, todo mundo pode ter em casa. Só tem que atentar para as normas de como que ele deve ser instalado, né? Ele deve ficar a um metro e meio do chão e sem nenhum obstáculo próximo a ele, pelo menos dois metros. Muito obrigado, Alívia. Para essa sexta-feira, de acordo com o site Climatempo, existe a possibilidade de 91% de cair chuva aqui na cidade de Teoflotone. Mas a quantidade, quem vai apontar, vai ser o pluviômetro de Teoflotone, Elvis Passos, para o Alterosa Alerta.